Música Esse livro apresenta as várias ferramentas estratégicas de uma maneira simples e com a visão dos vários co-criadores. Os nossos alunos do curso de Inovação e Modelo de Negócio da SPM juntaram esforços para coletar essas diferentes experiências, diferentes ferramentas. Nosso objetivo foi trazer um pouco da experiência que nós temos com projetos de inovação, com projetos de estratégia empresarial. Ele foi feito todo pela internet, com pessoas que pouco se conheciam, eram colegas de aula. De vários estados brasileiros e de várias áreas de atuação. Eu no Rio, Marcelo em São Paulo, com outras pessoas, o Renato, a Guta em Florianópolis, o Eric em Florianópolis e o resto do grupo em São Paulo. E começaram a brincar e quando se viu surgiu a possibilidade de nós trabalharmos de uma forma visual, a partir da iniciativa do Marcelo e da Clarissa, isso foi super bacana. E chegar à conclusão de que a gente poderia editar um livro em que a gente tem 17 metodologias, 17 ferramentas, elas estão então reunidas para inspirar as pessoas a desenvolverem estratégias inovadoras. Isso fez com que o livro ficasse mais completo, sempre com cada um identificando uma necessidade diferente, uma visão diferente sobre cada ferramenta. Com aplicações diferentes em vários setores que esses profissionais atuam. Para você que trabalha em diversas áreas, como marketing, design. Empreendedores que queiram conhecer estratégias e aplicar no seu dia a dia. Esse livro abrange as principais ferramentas de um estrategista. Inovação, colaboração, diversão, inspiração. São palavras que a gente gostaria de compartilhar. Porque a ideia é que o livro possa ser útil para aquelas pessoas que estão afim de criar projetos inovadores. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Compkiego